Música Deputados eleitos agradecem os votos recebidos nas urnas. Presidente da Assembleia fala da volta aos trabalhos no Parlamento. As festas de outubro no Estado e ainda o Prêmio Internacional Bandeira Azul para 18 praias catarinenses. Agora no Primeira Hora, que já está no ar. Olá, bom dia. A partir do ano que vem, o Parlamento terá três mulheres a menos do que a atual legislatura. Veja na reportagem de Maria Helena Salles. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, duas mulheres tiveram o maior número de votos entre todos os candidatos. A deputada Ana Campagnolo está no topo da lista dos eleitos. A parlamentar não só se reelegeu, ficando em primeiro lugar entre os mais votados, como bateu um recorde histórico. Conquistou 196.571 votos. Nunca na história do Parlamento catarinense um outro candidato conseguiu este desempenho. O recorde anterior era do ex-deputado estadual Gelson Merizio, que em 2014 fez 119.280 votos. A lista dos mais votados nas eleições deste domingo segue com a deputada Luciane Carminati em segundo lugar. A parlamentar se reelegeu com 92.478 votos. Até então, ela mantinha o título de mulher mais votada da história da Assembleia, quando em 2018 conquistou 61.271 votos. Desta vez, Luciane teve melhor desempenho. Conquistou 31 mil votos a mais que nas eleições anteriores. Mas quem são essas mulheres que angariaram tantos votos? Ana Campagnolo tem 31 anos. Foi eleita pela primeira vez em 2018 com 34.825 votos. É considerada a única mulher conservadora no Parlamento de Santa Catarina. Natural de Itajaí, é professora e historiadora. Exerceu o magistério na rede pública de ensino por quase 10 anos. Atualmente, é mentora em grupos de estudo online, entre eles o Clube Antifeminista. É autora de livros contrários ao movimento feminista e também tem uma publicação em defesa do ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. Luciane Carminati está no terceiro mandato como deputada estadual. Natural de Chapecó, tem 52 anos. Professora formada em pedagogia, a parlamentar é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Antes de chegar ao Parlamento em 2011, foi vereadora em Chapecó por dois mandatos e secretária municipal de educação. Defende a educação pública, os direitos das mulheres e da classe trabalhadora, a cultura, a economia solidária e a assistência social. Além de Ana Campagnolo e Luciane Carminati, apenas mais uma mulher se elegeu neste domingo para a Assembleia Legislativa. Paulinha chega ao segundo mandato com 58.694 votos, o oitavo melhor desempenho nas urnas entre os candidatos ao Parlamento catarinense. Natural de Florianópolis, a parlamentar de 47 anos, iniciou a trajetória política aos 13 anos de idade em movimentos sociais e estudantis. Foi dirigente partidária e ocupou a Diretoria Nacional de Qualificação no Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, onde atuou por três anos. Trabalhou na construção do Pronatec, um programa de qualificação profissional do Brasil. Paulinha também foi assessora especial da Secretaria de Administração do Rio de Janeiro e foi vereadora e prefeita de Bombinhas, alcançando 72% dos votos para o segundo mandato. A parlamentar também luta pela educação e criou a primeira escola pública bilingue de Santa Catarina. Apesar do bom desempenho das deputadas reeleitas, a partir do ano que vem, a participação feminina no Parlamento catarinense será menor que na atual legislatura. Depois da conquista histórica de 2018, quando pela primeira vez cinco mulheres garantiram vagas no Parlamento, a Assembleia Legislativa volta a ter apenas três mulheres no Poder Legislativo Estadual. Duas das atuais deputadas, Ada De Luca e Marlene Fengler, tentaram a eleição para a Câmara Federal. Bom, se acompanhou, ontem nós conversamos aqui no Primeira Hora com a deputada Luciane Carminati, a segunda mulher mais votada no Estado. Hoje é a vez da deputada Paulinha do Podemos, também reeleita para mais um mandato. Para nós, assim, vai ser um período muito difícil, porque nós reduzimos a bancada feminina, mais de 50%. A gente tem, das três deputadas eleitas, uma delas é consagradamente antifeminista, se elegeu, inclusive, defendendo essa bandeira, que tem o meu respeito, porque eu acho que a gente, sim, tem um espaço para esse público em Santa Catarina, mas para absorver aquilo que mais de 50% das mulheres de Santa Catarina desejam, nós temos apenas eu e a Lu. Enfim, os desafios eu acho que são maiores nesse processo. E eu quero deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo que a pauta da mulher, é isso que o Estado precisa entender. A pauta da mulher, ela não é de esquerda ou é de direita. É uma questão de equidade, de direitos humanos, de respeito ao próximo, né? Então, eu tenho severas preocupações, mas coragem e vibração, amor, paixão, para trabalhar para Santa Catarina não vão me faltar, não tenho dúvida disso. Mas eu sinto a responsabilidade redobrada. Eu penso que todos nós, seja o Poder Executivo ou o Parlamento, tem um primeiro desafio, secar os problemas na saúde pública que se acumularam em razão dos dois anos de Covid. Nós temos aí um sem número de pessoas que ainda aguardam exames, cirurgias, consultas. Então, a gente vai debruçar a nossa atenção, o nosso esforço para repactuar a relação do Estado com os hospitais, com o Poder Público Municipal, para a gente conseguir impulsionar soluções para esse problema. E eu também vejo como prioridade para o Estado a gente avançar na questão da educação. A gente ainda tem um processo de educação que vem se mediocrizando ao longo do tempo e se tornando pouco atraente para a nossa juventude. Então, a gente precisa reposicionar a política pública da educação no nosso Estado de Santa Catarina e a gente também vai estar envolvido muito nisso. Nós somos um mandato que acolhe os servidores estaduais de todas as categorias. Então, alguns planos de carreira e questões de reajuste salarial foram recompostos. Outros tantos direitos precisam ser discutidos e o Gabinete 203 vai estar aberto a isso. Enfim, a gente tem um sem número de causas que são relevantes para a gente. Como a causa animal, a gente tem um vínculo forte também com os espaixantes, com os contadores, porque eles têm o viés arrecadatório do Estado. A arrecadação pública do Estado depende da atuação desses profissionais. Enfim, então, da economia até questões relevantes para esse mandato, pessoal. A gente tem que discutir a tributação catarinense, a gente tem que rever a situação contributiva do ICM no setor calçadista, por exemplo, para te dar uma situação pontual. Hoje, a gente tem o ICM do componente do calçado, que é 17%, enquanto nos outros estados, São Paulo, outros polos calçadistas é 3%, nos tira do mercado, nos engessa a possibilidade de crescer. Então, a gente tem que rever a nossa... continuar revendo a nossa política fiscal para tornar o Estado mais competitivo e gerar mais empregos. Enfim, e a própria questão das rodovias estaduais. Tem que sobrar dinheiro para liquidar as rodovias estaduais que ainda não tiveram as suas obras iniciadas ou concluídas nesse período. Então, tem serviço de monte para a gente aí. Quando eu fui candidata em 2012 à prefeita e depois eu fui candidata à reeleição à prefeita, candidata à deputada, o Paulinho, meu marido, candidata à prefeita e agora é essa, né? A quinta campanha. Eu dizia para as pessoas assim, ó, gente, nunca mais eu vou fazer uma campanha igual à de 2012. Tão bonita, com tanto envolvimento. Mas eu estou aqui para te falar, tá? Claro, a gente aumentou a votação, mas muito mais que isso. A gente aumentou muito significativamente, muito gigantemente, o número de amigos. Eu preciso deixar esse testemunho, assim, ó. Vocês não têm ideia do que tem gente extraordinária nos recantos desse Estado. Eu conheci, eu estou arrepiada de falar isso, assim, ó. Eu conheci homens e mulheres que eu queria transferir o meu título para a cidade deles para votar neles. A vereadora, prefeito, entendeu? Então, eu chego na Lesc com a energia, de fato, renovada. E eu falo para ti, de coração, não é pelos votos. A gente aumentou a votação, eu estou muito agradecida, todos, todos, porque a gente não está aqui se não tiver voto, né? Mas é mais pelas relações, pelos amigos que a gente edificou. Então, eu estou motivada a seguir, apesar dos percalços, inspirada nessas pessoas que a caminhada me deu, né? E muito grata por isso. E ontem foi dia de retomada de atividades aqui na Assembleia. Na primeira sessão ordinária após as eleições, os deputados avaliaram o resultado nas urnas. Com a realização do primeiro turno das eleições, já está definida a relação dos 40 deputados estaduais da próxima legislatura. Entre os 27 deputados que tentaram a reeleição para o parlamento catarinense, 24 saíram vitoriosos. Alguns deles aproveitaram a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual, nesta primeira sessão após o pleito, e ocuparam a tribuna para agradecer os votos e avaliar o processo eleitoral. Nós percorremos o Estado mais de 30 mil quilômetros, prestando contas do nosso trabalho e pedindo a possibilidade de retornar. Tivemos uma votação expressiva e foi um momento importante da democracia. A demonstração, por exemplo, da população descontente com o atual governo, o governador não foi ao segundo turno. O PL fez uma grande votação, elegeu um senador, seis deputados federais e 11 estaduais. E eu vejo que a casa também, vários colegas se elegeram a deputado federal, importante, e muitos vão retornar para continuar o trabalho de excelência que já tem feito. Nós fomos muito bem reconhecidos, o Valnei Weber foi reconhecido nas urnas pelo cidadão catarinense, pelas lideranças, pelo povo em geral. Então, tivemos aí um acréscimo muito bom da última eleição, onde tivemos 41,353 na outra, aumentamos mais de 10%, fomos para praticamente 46 mil votos. Então, isso é muito importante, é gratificante, mas aquilo que eu tenho dito, a gente entregou muito para os catarinenses, muito serviço, muita dedicação, muita determinação e que se transformou em grandes resultados. A expectativa é continuar na mesma pegada, na mesma representatividade, as mesmas bandeiras. Nós temos alguns bons PLs ainda tramitando aqui na Assembleia Legislativa e a nossa presença aqui é fundamental para a gente conseguir a aprovação. Continuamos trabalhando com muito empenho, com muita dedicação e quero agradecer no domingo, no dia da eleição, nós obtivemos 33.682 votos e a gratidão a todos que nos permitiram chegar até aqui, a todos que torceram, incentivaram, oraram, simpatizaram pelo nosso trabalho. Muito obrigado e vamos fazer muito mais, queremos fazer muito mais neste segundo mandato. Extremamente realizado, né, porque foi o reconhecimento do trabalho que fiz aqui no Parlamento, também a força da Assembleia Legislativa como instituição, a questão dos respiradores que Santa Catarina acompanhou e foi de verdade um marco para o meu mandato. Estou muito feliz de receber uma votação expressiva, principalmente de ter sido o deputado que chegou aqui com o menor número de votos e que agora está aí entre as maiores votações da Assembleia. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, falou sobre o retorno das atividades no Parlamento após as eleições. O retorno das sessões no Parlamento catarinense após as eleições coincidiu com o retorno do deputado Moacir Sopelsa à presidência da Casa. Durante o mês de setembro, Sopelsa foi o governador em exercício de Santa Catarina, substituindo Carlos Moisés, que havia se licenciado para concorrer à reeleição. Sopelsa presidiu a sessão e depois atendeu à imprensa, fazendo uma avaliação sobre o período à frente do Executivo. Tive a felicidade de aprovar um projeto que eu apresentei aqui no meu primeiro mandato e que eu não consegui, eu aprovei na Assembleia naquela época, mas o governo vetou e que eu entendo um projeto social, um projeto que atende os nossos produtores e também as nossas indústrias, mas especialmente o projeto do Vale Leite, que atende aí as famílias que têm mais dificuldade e as famílias mais carentes. Além de ter tido oportunidade também de inaugurar muitas obras em todo o estado de Santa Catarina, de anunciar outras, de conhecer ainda melhor o estado, de ver como que estão, onde que devem ser feitos os investimentos, cada vez a gente enxergando mais de perto. O presidente também falou sobre o envio para a Assembleia Legislativa do orçamento do governo estadual para 2023. É o maior orçamento de toda a história de Santa Catarina, em todos os setores, em todos. Se você for ver, por exemplo, o setor de infraestrutura, nós tínhamos até 2019 em torno de 30 milhões de reais para fazer manutenção de rodovias. O orçamento para 2023, ele chega a 600 milhões. Sopelsa ainda falou sobre as expectativas para os próximos meses no Parlamento, agora que as eleições para deputada estadual já foram concluídas. Eu tenho certeza que o compromisso de todos é continuar o trabalho aqui dentro da Assembleia e nós levarmos com responsabilidade, como nós fizemos até agora, cada um fazendo a sua parte, para a gente entregar para a legislatura que começa agora em 2023, também poder fazer com segurança o trabalho que cada um precisa fazer aqui. O presidente do Parlamento também falou sobre os próximos passos da CPI do aborto, solicitada pela deputada Ana Campagnolo, com a assinatura de outros 21 deputados. Já foi comunicado todos os líderes para que cada liderança indicasse os membros que deviam participar. Nós ainda não temos essa indicação, apenas temos duas indicações. Não havendo essas indicações até a próxima quinta-feira, na próxima semana nós devemos fazer o sorteio de quem são as pessoas que vão participar para tocar a CPI. Nós também aqui, durante o pleito, tivemos um pedido de impeachment que a nossa procuradoria, a nossa assessoria jurídica, recomenda o arquivamento e a gente já está fazendo o arquivamento desse pedido, sem fundamento. Então, mais ou menos dessa forma, acredito que a CPI do aborto vai depender do plenário, da participação de todos agora, o seguimento que ela deve ter. A seguir tem as informações do Tiago D'Aluz, das redes sociais aqui da Assembleia, previsão do tempo e muito mais. A gente já volta. De volta com o Primeira Hora. E o Tiago D'Aluz, das redes sociais aqui da casa, destaca o número de curtidas nas mídias sociais aqui do Parlamento sobre o resultado das eleições. Diga aí, Tiago, bom dia. Oi, Cláudia, bom dia. E bom dia a você que acompanha o Primeira Hora. Bem, nessa semana, com o fim do primeiro turno e a definição dos eleitos para a nova legislatura na Assembleia Legislativa, nós estamos com muita movimentação dos seguidores nos perfis da LESC e nas redes sociais. Nós temos uma série de cards com os principais resultados do primeiro turno aqui em Santa Catarina. E este conteúdo já gerou mais de 12 mil curtidas em nosso Instagram, mais de 1.800 comentários e quase 3 mil compartilhamentos, o que reforça o interesse dos catarinenses pelo resultado das urnas. E este conteúdo você também pode encontrar lá em nossa página no Facebook. Já conferiu? Nós temos os cards com o resultado dos 40 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa, o resultado dos 16 deputados federais eleitos para um Congresso Nacional, o nosso novo senador e ainda o resultado das urnas para a Presidência da República. E ainda um conteúdo com toda a formação dos partidos políticos para o próximo ano. É só você acessar o arroba Assembleia SC e conferir. E é claro que você pode comentar os resultados e também compartilhar o nosso conteúdo. Afinal, a democracia se constrói assim. E lembrando que ao longo dessa semana ainda nós vamos continuar repercutindo os números da eleição para a LESC e algumas curiosidades sobre a nova legislatura. Vem com a gente no arroba Assembleia SC. E eu volto com você, Cláudia Alves. Obrigada, Tiago. Então aí, se liga nas mídias sociais aqui da Assembleia. Agora nós vamos saber como fica o tempo hoje. Bom, de acordo com a Ipagre Sirã, pela manhã, sol entre nuvens, já no período da tarde e à noite, condição de pancadas de chuva e temporais isolados no extremo oeste e também no oeste. A máxima no oeste não passa dos 26 graus. 29 na serra e 25 no sul. Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. Acho que aí, vamos ver, que eu me perdi aqui. 25 graus, tá certo? E no norte, 23 graus. Acho que todo mundo conseguiu perceber ali pelo mapa, né? E as inscrições para o vestibular de verão da UDESC serão abertas a partir do dia 7 de novembro e 16 de janeiro. São mais de 50 cursos de graça. Esta edição também será realizada sem provas presenciais. O candidato, ele pode escolher um desses critérios para fazer o exame. A nota geral do Enem, 2018, 19, 20 e 21. Média final de conclusão do ensino médio. Mas só para quem já concluiu. Os candidatos aprovados terão ingresso na universidade no primeiro semestre de 2023. Antes de encerrar, uma ótima notícia para o Estado. 18 praias de Santa Catarina recebem o Prêmio Internacional Selo Bandeira Azul. Entenda o que é isso na reportagem. O Prêmio Internacional para Praias, Marinas e Embarcações de Turismo premiou 29 praias brasileiras com o selo Bandeira Azul, referente à temporada de 2022-2023. Dentre elas, 18 ficam em Santa Catarina. O programa Bandeira Azul tem como critério de avaliação a qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança dos locais. O Estado também teve destaque este ano para as marinas, levando quatro premiações de um total de 11. As praias e marinas premiadas ficam na Grande Florianópolis e litoral norte do Estado. Com destaque para as praias de Itacoaras, Serro, Sol, Ervino e Praia Grande, em São Francisco do Sul, que levaram o prêmio pela primeira vez. A lista completa de praias e marinas você confere no site bandeirazul.org.br. Pois é, e o Fragmentos da História, o programa aqui da TVAO, tem um novo personagem. Confira quem é o entrevistado de Maria Helena Salles. Fui eleito para a gestão 2000, 2002, do Tribunal de Justiça, na virada do século. Quando fui eleito, eu reuni os trabalhadores e disse, olha, vamos fazer um seminário de avaliação pelo Estado todo, em todos os quadrantes do Estado, para saber o que é que não está funcionando bem no Poder Justiçado de Santa Catarina. Fizemos esses seminários regionais e disso nasceu a ideia da criação do Conselho de Administração do Poder Judiciário, com cinco áreas diferentes. E uma das áreas que funcionou bem também foi a que resolveu criar as Casas da Cidadania. Então nós criamos nas Casas da Cidadania o Juizado de Conciliação. Isso foi a forma mais revolucionária de justiça gratuita que se fez no país. A preocupação da minha vida toda foi com relação ao exercício do voto. Então eu vi, por exemplo, desde o meu tempo de estudante, porque eu fiz política universitária aqui também. Nessa época eu vi, por exemplo, num comitê aqui em Florianópolis, a corrupção explícita. Depois, como juiz eleitoral, eu vi também outro tipo de corrupção. Quando foi instituída a cédula única, então essa cédula única o eleitor usava na cabine, em Devassávio, e tinha a assinatura dos mesários. Mas acharam um meio de fraudar isso também. Cabo eleitoral que trabalhava para determinado candidato, ele chegava para o eleitor que ele queria comprar e dizia assim, você vai votar com essa cédula e vai trazer a cédula oficial para mim. Aí dava a cédula oficial e ganhava o dinheiro lá, combinado. Depois eu vi também a corrupção no ato de apurar, era uma vergonha. As assinaturações levavam às vezes semanas e durante a madrugada, e aí era hora de cafezinho, bater papo e tal, e aí a corrupção no ato de contar as cédulas era vergonhosa. Então, se nós precisamos acabar com isso, não tem como. Aí eu tive a felicidade presidir o tribunal regional eleitoral. No ano de 94, 95, 94 nós criamos a urna eletrônica. Foi a grande conquista da cidadania no país, que decretou o fim da corrupção eleitoral no ato de votarem, no ato de escrutinar. É uma urna confiável, que não pode ser violada de maneira nenhuma, e que representa a vontade do povo na escolha dos seus representantes. Então é isso, gente. Primeira hora de hoje termina por aqui. A gente se encontra amanhã, às 8 horas, ao vivo. E eu te espero. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho